Nothing more for you Música Programa Variedades hoje aqui na Laboreira No show da querida Roberta Miranda No programa Variedades Sempre me convida com a Roberta Miranda Rainha do sertanejo no Brasil Pra você Música 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 Olá dona Zosa e a família Lua Morena aqui prestigiando também Parabéns por esse grande evento Nossa estou muito satisfeita Porque você sabe que eu sou fã Número um dela Inclusive já estou até Meio parentesco Mas estou muito feliz Com o público que está aqui Aquele público fiel O nosso assim Esse pessoal bonito aqui Olha só Tanto de gente bonita Veio prestigiar E vocês vieram aqui curtir a Roberta Miranda E prestigiaram a Lua Morena? Lógico Nós não podemos perder de forma alguma Um showzaço desse Após pandemia Principalmente após pandemia Vamos curtir a noite toda A gente sai pouco Hoje em dia De vez em quando é bom Para quebrar a rotina É para quebrar a rotina Ver a nossa rainha Gosta do Lua Morena? Gosta da Lua Morena? Gosta também da Roberta Miranda? Com certeza É um momento oportuno Que a gente temos hoje aqui Receber aqui Roberta Miranda aqui Dona Zosa aqui Pessoas que vêm de outros países Aí para prestigiá-la Aqui é o caso da Ellen Laura Aqui que está aqui Que veio da Alemanha Para prestigiá-la E aí Laura? Laura né? Pois é Eu sou daqui de Cuiabá Mas moro na Alemanha E aprendi Na cidade da Alemanha? Eu moro perto de Stuttgart Em Donstorff E eu aprendi a amar A Roberta Miranda Com meu pai Então eu tinha que estar aqui Eu não podia perder Música Olá nesse garotinho Corpinho de bailarina espanhol Pregou o negócio você aqui A Menda? O que é isso? Essa aqui é moda Meu amigo Weiner Lá da técnica Lá da TV Mato Grosso Marcado presença Está aqui acompanhado Da esposa Da família Estão todo mundo aqui Acompanhando A melhor voz do Brasil E quantos anos de casado Do seu sogro? 27 anos de casado Conheceram no show Do Roberto Miranda O que é o nome deles? Ananias e Dona Maria Ananias e Dona Maria Parabéns Ananias e Dona Maria Para os 27 anos de casado Conhecendo o Roberto Miranda Estão aí curtindo o show do Roberto Miranda Olha o Nandão Olha o Nandão Pro Canel Line Manda um salve aí Nandão Eltinho Manda um salve aí Eltinho Grande Eltinho Meu parceiro Amém? A Ana Amor da minha vida Falou de que você é o cara Que não consegue arrumar namorada É verdade? O senhor está namorando agora Mas sempre teve namorada Nunca Rapaz Se você for imaginar Quantas você já namorou? Quantas? Calunga! 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 Para! Ah! Estão chegando mil Né? O amigo Arleu Tinho Prestigiando a Morena Prestigiando o amigo Valtinho também Que é um grande parceiro seu aí Né? Estamos aqui Prestigiando Fazendo parte da família Lua Morena Show do Roberto Miranda Casa lotada Casa cheia Lugar bom de Descontração Aquele lugar Aquele lugar Olha Eltinho Você também andou fazendo alguns eventos Flashback, promoção Parou Está só com seu bar Está com bar agora né? Tem uma distribuidora Graças a Deus O evento de Flashback Ainda tem em projeto Esse ano aqui Vou lançar Você vai ser avisado Nós vamos lançar Quero ser convidado Para mim lá Marcar presente Gravar lá Com certeza Você está aqui Estamos juntos aí Convidar rapaziada Para sua distribuidora Só na sexta-feira Tem festa Toda sexta-feira Distribuidora da Hora Flashback DJ Teco DJ Rian DJ Joios Os melhores DJs estão lá Eu continuo aqui na Lua Morena Essa casa maravilhosa Uma casa de shows De eventos E também um bar Restaurante Que fica aqui Estrada do Moinho Estrada do Moinho Me ajuda aí Voltinho E realmente Está fazendo parte Da família Mato Grossense Cuiabana E hoje Com um grande show Da Roberta Miranda Que está encantada Com a casa né Voltinho Porque a Lua Morena Agora nessa nova fase Ela tem uma estrutura Que não fica a dever A casa no torno De Brasil Primeiramente Obrigado mais uma vez Porque é uma variedade Mais uma cobertura Com a casa cheia Mostrando que é sempre pé quente De fato A Roberta Miranda Quando veio aqui Há três anos e meio Atrás Não tinha essa estrutura Ela está muito animada Vai fazer um grande show Para vocês E com certeza Queria aproveitar a oportunidade Passar a agenda da casa Está vindo aí Gilberto Gilmar Rick Renner Está vindo aí Mato Grosso Matias E é claro Está vindo o nosso Samba Cuiabá Que está na boca do povo Mudamos o local Mudamos para a Musiva Atendendo a pedidos Para ficar mais confortável A área externa da Musiva A área externa Cabe muita gente lá Mas o ingresso é limitado Então E o único lugar Que você ganha convite Não adianta ficar ligando Para mim pedindo É você E se inscrever No canal do Youtube Aqui do programa Variedade Manda seu recadinho Que você concorre A ingresso De todos os grandes eventos De Cuiabá Inclusive aí O Samba Cuiabá E os eventos Da Valtinho Produções Da Lua Morena Lá do Grande Amigo Que foi sorteado Também Com a sua esposa Para vir curtir O show da Roberta Verand Você é fã da Roberta Verand Muito fã Muito fã Muito fã É minha Minha amiga dos anos 90 E é os anos 90 Que não acaba nunca É verdade Não acaba nunca A vida da gente É feita de momentos Como esse aqui Que você vai estar aqui hoje Curtindo a Não, esse momento aqui Inesquecível Como eu te falei Eu sou fã dela Dos anos 90 Mas hoje nós estamos No século 21 E é como se fosse Nos anos 90 ainda Hoje aqui Esse momento aqui Inesquecível E eu continuo aqui Na Lua Morena Hoje no dia Do fenômeno Realmente Do sertanejo no Brasil Nossa querida rainha Roberta Miranda Pela segunda vez Aqui em Cuiabá Nossa eu adoro Aqui em Cuiabá não Na Lua Morena Na Lua Morena Claro que é O mais especial Exatamente Eu acho que Onde tem meu fã Tudo é especial Cara Eu fico muito feliz De ver uma casa Que está tão linda Entendeu E a gente Vamos agora Trocar energia Que isso que é importante Tantos anos de carreira Tantas coisas aconteceram Tantos artistas Tantas coisas Aconteceram Na sua vida Que é difícil Você acordar Na sua história Assim nesse momento Tão rápido Mas como é que você Se sente nesse momento Atual Estamos ainda passando Por uma pandemia Tanto é que nós estamos Fazendo entrevistas Com a Roberta de máscara Porque realmente Para evitar qualquer tipo De problema Até porque ela teve Um problema Tive que cancelar Quer dizer adiar Eu acho que a gente Tem que tomar Todos os cuidados Eu sou Todo mundo sabe Que eu sou apaixonada Louca pelo meu fã O meu fã É tudo na minha vida Mas nessa fase Eu tenho que afastá-los Para preservá-los Porque eles viram O que aconteceu Então em uma semana Eu tive que passar Seis, cinco shows Para frente Então se me ama Né cara Então a gente segura Aí a saudade E nada que eu não possa Tirar com eles Ali na frente do palco Tudo Mas olha Eu fico muito feliz Parabéns pela audiência Parabéns pelo programa Um beijo para vocês Que a Roberta agora Vai tirar a roupa Porque está atrasada Obrigado pela entrevista Que você tenha muito sucesso Principalmente saúde Roberto O resto O resto a gente consegue Roberta Miranda Marcando presença Aqui na lua morena Para você Só você é seu recortação Só você Lá Bota em mim Bota em mim Subir Você não é nada Não podemos Sempre juntos Não é essa atrasada Ou seja o amor Se sente Mas acho em mim Você é a obra E tem isso Você é seu recortação E quando eu amava Você é meu De quando e quando Só a gente Pode ser feliz Nothing more For you